Hoje ouviremos a história de Hattori Hanzo, o ninja mais famoso do Japão. Nascido no período de Sengoku, aproximadamente no ano de quem se importa com essas porro, o cara era ninja, véi. Matou vários mano, que nem sabia que o truta tava lá. Possivelmente teria usado estrelinhas e bombas de fumaça para dar cabo de seus inimigos. Movendo-se silenciosamente através da história, Hattori Hanzo. Nascido no período de Sengoku Minto no período de Sengoku Minto no período de Sengoku Minto no período de Sengoku Transcrição e Legendas Pedro Negri